E aí galera, aqui é o Edric, e estou trazendo para vocês o começo de Obscure, aqui para o canal da Elite Clássicos. Obscure é um jogo de 2004, ele é bem antiguinho, e a parte mais legal, pelo menos para mim, é que ele parece bastante com Resident Evil. Eu gosto de jogos estilo Resident Evil, apesar de eu nunca ter jogado seriamente um Resident Evil, jogado para zerar. Eu quero fazer isso um dia, eu gosto de Resident Evil, mas nunca cheguei a jogar de fato. E Obscure é um jogo bem esse estilo. Bom, deixa eu só ver, as legendas estão ativadas do jeito que eu quero, e vamos começar o jogo. Eu vou jogar na dificuldade normal mesmo, tem outros tipos de dificuldade, como é fácil e é difícil que eu não desbloqueiei, eu vou jogar na normal. Tem essa abertura bem, parecendo aquelas novelas, malhação e... As jogas antigamente queriam ser... Aí faziam bem esse estilo. Vocês vão ver que tem bastante disso nesse jogo. Que os personagens tentam ser muito... Então vai ter bastante desse tipo de piada. Tem algumas piadinhas bem idiotas, que eram piadas normais na época. Principalmente por ser um jogo americano, então... Na época os jogos americanos gostavam bastante de fazer esses tipos de piadinhas. Que era o que estava na moda antigamente. Mas eu tenho que terminar minha história no time de basquetebol para o papel. Yo, cê, Kenny, calma, deixa eu só. Vamos, vamos nos pôr. Você sabe qual tempo é? Você disse que estava voltando muito cedo. Eu disse isso para a mãe e o pai, não para você. É sempre a mesma história com você. Eu sei por que você não quer ir para casa. Mas, Kenny... Nós finalmente vamos nos livrar de mãe e pai, você acha que eu vou dormir em casa? Espera, Shannon, eu vou ir com você. Não, isso é tudo bem. Você só vai. Vamos lá, Kenny. Você está ficando com você? Sim, eu vou jogar um pouco mais de basquete. Ok, tudo bem. Até mais. Sim, as legendas estão bem cagadas. Eu cheguei a falar que esse jogo tinha legendas cagadas? Acho que não, mas bom. Esse jogo tem algumas legendas bem cagadas. Mas faz o que? Tá bom. Ele está até que bem traduzido, só que aquilo. Foi feito por fãs, então, na parte das cutscenes, acaba não ficando tão interessante quanto deveria. E essa primeira cutscene fica bem rãzinha. Bom, já joguei um pouquinho do jogo, então, sei mais ou menos algumas coisas. Kenny, você deveria chamar. Você esqueceu do nosso date? Ashley, não. Você me conhece melhor do que isso. Eu só terminou a prática. Só um pouco de sofrimento e eu vou estar lá. Bom, e não esteja tarde nesta hora. Até mais, bebê. Ok, eu vou estar lá. Ei, o que? Onde está minha bagunça? Oh, cara. Nada de tão interessante, é o que parece. Bom, sendo bem sincero, a exploração nessa primeira parte do jogo é algo que não é necessário. O jogo mesmo vai nos informando para onde temos que ir. Então, literalmente, é só seguir. Ele já cansou. Bom, eu posso explorar o jogo se eu quiser explorar um pouquinho dessa parte, mas... Não vai muito longe, sendo bem sincero. Então, para não ficar perdendo tempo desnecessário nessa primeira parte, Eu já vou direto para onde precisa mesmo. E esse jogo tem câmera bem estilo Resident Evil. Ou seja, tem algumas câmeras fixas. É mais estilo Alone in the Dark. Alone in the Dark, para quem já assistiu ou jogou, Sabe como é que é desse jeito. As câmeras bem nesse estilo. Bom, aqui temos como descer, mas antes eu vou pegar as coisas aqui. Opa, que preso ali. Efeito. Hum, suspeito. Combinar a arma e a lanterna. Passo 1. Pressione LB. Mais centas direcionais para selecionar a fita adesiva. Combinar a arma e a lanterna. Passo 2. Segure LB e pressione A. Para ativar o menu da fita adesiva. Agora, pressione A. Para iniciação, pressione prender a lanterna. A. Utilize os direcionais para selecionar a arma. Bem tranquilo isso. E aí, seleciona a arma. Pronto. Ok, vamos lá. Já está preso. Agora, posso mirar e só apertar o botão R, segurar o R, que ele fica desse jeito. Eu posso mover para qual lado eu quiser. O ruim é que vai esquentando a lanterna, como dá para ver ali. Então, depois de um tempo, ela perde a força dela, vamos dizer assim. Bom, vamos descer aqui. Estamos nesse local aqui embaixo do colégio. O que foi aquilo? Bom, se o jogo deu uma arma, não é algo bom. Segure LT para mirar no inimigo. Aperte o R para ativar o flash da lanterna. Atenção ao medidor de temperatura. O medidor mostra quando a lanterna está superaquecendo. Quando ele estiver cheio, espere até que a lâmpada esfrire antes de usar novamente o modo flash. Isso aqui é mais um tutorial. Então, eu já vou direto avançando para onde tem que ir. Eu sei para onde tem que ir. Se eu tentar vir para cá, a gente está bloqueando a passagem. Mas, como dá para ver, não tem nada por aqui. Então, só deixar isso quieto. Vamos passar aqui por trás. Essa luz está chegando. Hum, o que tem aqui? O que poderia haver atrás dessa porta, em todo caso, ela está fechada. Ah, bom. Está fechada, então, não podemos fazer muita coisa. Olha essa física. Acho muito legal. Não dá para entrar aqui, infelizmente. Para cá, só tem essa mesa mesmo. Tem alguns remédios, algumas coisas aqui, mas nada de tão útil. Vamos entrar nessa porta. O que temos aqui? A porta deve estar trancada. Hum, aqui não parece ter nada. Vamos entrar nessa porta aqui, então. O que temos aqui? O que temos aqui? O que é isso, por favor? O que é isso aqui, por favor? Ei, não me engança. Eu não vou engançar você. Oh, você caiu por isso também. Caiu por o que? Você não entende? Nós temos que te levar daqui rápido. Ok, vamos botar. Não me abandone, por qualquer coisa que você faça. Ele não. Eu não vou. Eu não vou. O aluno libertado agora é seu companheiro de equipe. Use Y quando quiser tomar controle. Pressione. Quando um companheiro de equipe está com você, um segundo jogador pode assumir o comando apertando ESC no controle atribuído ao segundo jogador. Ou seja, posso fazer isso daqui. Aí eu confirmo. Estou jogando aqui com o controle. E eu posso jogar aqui com o teclado. E aí a gente pode trocar. Segundo o jogador abandonou. Obviamente, então, ele é meu. Agora eu posso jogar com os dois se eu quiser. Posso usar os direcionais para pedir uma ajuda. Posso pedir para ele me ajudar. Ele vai dizer se tem alguma coisa interessante ou não. Vou pedir para ele me seguir. Ele não tem nenhuma arma, então não tem como me ajudar. E aqui do lado, do outro lado, que não dá para selecionar, seria para ele ficar no local. Só que, obviamente, não vai dar para fazer isso. Ele sempre escuta uma arma em aqui. Ok, eu vou ir com você. Me ajuda. O que você está vendo aí? Isso aqui? Vamos ver então o que tem aqui. Parece que está trancado. E aí? Não está vendo nada de interessante? Ok, eu estou com você. O que você vai fazer? Vai tentar abrir aqui, mas está trancado. E aí? Bom, que tal a gente só voltar? Vai que a gente encontra algo de interessante aqui. Eita, primo. Monstro. Sai. Sai. Corre. Socorre. É muito forte, então vamos sair fora. Me ajuda aí, protege. Isso. Ele está vindo. Mas, quando você entra na porta, simplesmente isso é o que acontece. Oh, não. Ele morreu. E agora? O que faremos? Oh, minha arma descarregou. É o meu fim. E agora? Eita. Sai. Vamos aí, não dá para fugir. Sai. Eita, preula. Ih, estou preso. E agora? Sai. 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 Ah, não. Esse é o meu fim. Dá para fazer um outro entre aspas final para ele. Obscuro. Que é fugindo. Aí quando ele está prestes a fugir, também fecha. Ali eu fiquei preso. Mas não muda muita coisa não, sendo bem sincero. Se daí ele continua a mesma coisa. Como foi o seu date? O Kenny não veio à casa ontem. Hora de legendas, agora eu estou funcionando direitinho. Isso é bom. Quando eu vejo aquele cara, ele vai conseguir. só naquela primeira carticina que estava estranho. Mas tudo bem. Ele me assustou. Estou me assustando com o seu irmão. Mas então, se ele não fosse com você, talvez você... Você acha que algo aconteceu com ele? E o Josh? Onde está o Josh? Vamos, vamos, vamos. O principal está sempre assistindo. É como um fogo. Vamos, se acertar. O senhor Garrison, se acertar os portugueses e enviar os apontadores para o meu ato. Sim, se acertar da sombra enquanto ela dura. Por favor, se acertar e ser quieto. Oi, senhoras e senhores. O que é que você está tão louco sobre ele? O Kenny desapareceu. Você não sabia nada sobre ele, seria? Ah, esse é o que você já viu no meu filme. Ninguém o viu desde a última noite. Estou realmente começando a me preocupar. Eu sei. Aliens o tiraram para o seu navio, fiz alguns experimentos sobre ele e finalmente o matou. Josh, por favor, pegue seu sítio, jovem cara. Ok. Esta manhã, vamos falar sobre genética. Eu acho que é melhor chamar os policiais. O que você acha? Ei, se ele não apareça, vamos nos reunir no cafetério às 6h e ir procurá-lo. Mas os policiais vão dizer meus pais. Ótimo. Minha primeira investigação real. Nada funciona nesta escola crumosa. Nós vamos sair em 5 minutos, de qualquer forma. Desculpe, Josh. Não há tempo para isso. Vamos lá. Nós precisamos gravar nossas investigações. Vamos lá. Quieto. Alguém está lá. Está fechado. Está bem. É apenas um janitor. Mas como devemos sair agora? Eu encontrei um antigo médico para esta escola. Isso deveria nos ajudar. nos ajudar. Tem um taco. Um bastão de beisebol. Eu posso quebrar coisas com isso. Tem aqui um CD. Bom. Tem mais uma coisa a fazer. Você quer isso daqui. Vandalismo para pegar uma bebida energética. Isso vai me ajudar a me recuperar. Se ele estiver acertado, ele vai ser assustado por certeza. Relaxa. Vale para se relaxar. O que você está dizendo? Eu acho que temos que escolher esta louca. Eu acho que temos que escolher esta louca. Eu acho que temos que escolher esta louca. Ok. Vamos lá. Me seguir. Ela vai me seguir. Uma arma. Só se ela tivesse uma. E aqui para ela ficar aqui. Vamos lá. Vou chamar você. Que é melhor do que ela. Bom. Vamos trocar. Posso pressionar select que vai abrir aqui este mapa. Esse inventário, vamos dizer assim. Que tem um mapa, personagens e documentos que eu encontrar. No mapa tem um mapa do jogo em si. Nós estamos no prédio da administração. Temos que chegar na biblioteca. Nosso objetivo é lá. Como dá para ver aqui. Se eu apertar o botão RT. LT. RT na verdade. Ele vai dar uma ajuda. Mostrar algumas coisas. Como por exemplo. O botão A. Ele serve para mudar o prédio selecionado. O Y retorna ao ponto de encontro. O R vai para a aba anterior. Então é só selecionar para o lado. Que aí ele vai para uma ou outra das abas. RT vai para a aba seguinte. RT vai para ajuda. E. O botão Start é para sair. Então eu posso selecionar. Qualquer um deste daqui. Por exemplo. Eu quero este daqui. Eu posso selecionar. Mas porque aqui está vermelho. Porque eu não tenho uma mapa do local. Então. Não tenho como fazer isso. Bom. O próximo local. Tem. É. Ou melhor. A próxima aba. São os personagens. Eu quero explicar tudo do jogo. Tudo que eu posso. Então. Essa primeira parte vai ser bem introdutória. Temos aqui o Josh. Josh Carter. Ele nasceu 29 de novembro de 1985. O professor principal dele é o senhor Valden. Valden. Valder. Valden. É. Tá certo. Hum. Bom semestre. Josh possui um respeito alegre, engenhoso e curioso. Às vezes até demais. Foi surpreendido bisbilhotando o escritório do professor. Kogan. Kogan. Aperte a tecla aptidão especial para inspecionar o local. Essa é a habilidade dele. Opção acadêmica. Jornalismo. Excelente investigador. Josh possui um talento especial para descobrir pistas e objetos que se tornam úteis para suas notícias. Ou seja, se apertar o botão que é o R2. Falar dessa forma é que fica mais fácil. Ou então RT. Eu vou usar o comando de Xbox para ficar mais fácil. Apesar de que meu controle nem é controle de Xbox. Mas tudo bem. Deu para entender. Eu aperto RT e aí ele usa a aptidão especial dele. Que no caso ele vai ver se tem algum item ou não. Ele vai falar. Ah, tem alguma coisa aqui para nós. Ou então, não. Não tem nada. Embaixo temos a Shannon Matthews. Matthews. Ela nasceu dia 23 de agosto de 86. Professor Walden. Também é o professor dela. Excelente estudante. Muito bem. No entanto, tome cuidado. Dar bons conselhos aos amigos durante... Dar bons conselhos aos amigos durante os exames. Senão será tolerado no futuro. A aptidão especial dela é dar conselhos. Então ela sempre vai dar uma dicasinha. Ah, precisa ir para tal lugar. Ah, você deveria fazer tal coisa. Ela fica dando backseat. Então eu não vou usar ela. A opção acadêmica dela é medicina. Shannon está destinada a se tornar uma médica. Ela se cuida melhor do que ninguém. Recuperação de 25%. Ou seja, ela se recupera 25% mais do que os outros personagens. Esley Thompson. Ela nasceu em 17 de janeiro de 1985. Professor Walden também é o professor dela. Progressos realizados nesse semestre. Mais um longo caminho a percorrer. Esley não deveria confundir pertinência com impertinência. E a aptidão dela aperte as teclas aptidão e fixar para realizar um ataque especial. Ou seja, ela dá um ataque bem mais forte se eu apertar o botão LT e o RT. E aí ela dá um ataque bem forte. Opção acadêmica defesa pessoal. A Asley sobressaiu notavelmente durante a última etapa do curso de iniciação às armas de defesa. Organizada pela escola. E temos também a aba de documentos. Essa daqui não tem nada para fazer por enquanto porque não tem nenhum documento. Bom, mas já está explicado. O botão RB, ele move os itens. Então se eu quiser mexer nos meus itens, eu posso, por exemplo, eu quero usar BBD energética. Eu posso utilizar aqui. Quero salvar o jogo com esse disco eu posso. E o botão RB, ele permite que eu mexa com as minhas armas. No caso eu tenho um bastão. Eu posso entregar esse bastão para ela. E eu posso jogar com ela. E a vantagem é que, como ela é mais forte, se eu quiser usar a aptidão dele é só apertar para cima. E ele vai falar se tem alguma coisa interessante aqui ou não. Onde ele vai? Eu quero chutar uma a**. Aqui é a aptidão especial dela. Se eu fizer isso daqui. Apertar o botão de aptidão dela, ela vai fazer essa fala dela. Ele diz se tem alguma coisa. Ela dá esse golpe dela. E a Shannon, deixa eu pegar a Shannon. Vem cá Shannon. Wesley, fica aqui. Eu vim aqui com a Shannon. Ela vai dar dicas. Dicas. Temos que abrir essa fechadora. Aí ela vai ficar dando dicas. As dicas dela são bem... Neutra. Não é neutra a palavra. É bem... É bem aberto o que dá para fazer. Ela não vai chegar e falar, ah, você tem que fazer tal coisa. Não. Ela só vai fazer. Precisa fazer isso daqui. Vamos. É de vidro. E está fechada. Ou seja, se eu vier aqui quebrar... Não, tem que ser na porta. E quebrar. Isso aqui acontece. E aí eu posso abrir essa porta. Perfeito. O começo do jogo eu sei. Aqui por exemplo é um local pequeno, mas... Dá para ver que ele vai ali para cima. Ele vai para onde tem alguma coisa útil. Aí como não tem mais nada, ele vai falar, ah, não estou vendo mais nada de útil. Aqui não vai ter mais nada, então... Vamos só sair. Vamos agora utilizar esse rolo de arame. Vamos usar aqui ele e pressionar na porta o botão A e ficar segurando. E aí dá para poder abrir essa porta. Se soltar ele simplesmente para, o que é óbvio. Então, vai esperar. E aí ela daqui a pouquinho vai terminar de arrombar a fechadura. Perfeito. Vem comigo. Ótimo, ótimo. Bom, deixa eu pegar isso daqui. Isso aqui é um mapa. Apertando o botão Select, agora eu tenho um mapa. Isso é bom. Essas linhas vermelhas que estão ali, elas indicam as portas que eu posso passar. Por exemplo, essa porta daqui, a principal, ela está trancada. Então, se eu tentar interagir com ela, vai dizer que está fechada e não pode sair. Se eu olhar no mapa, vai ficar com um X, indicando que eu não tenho como passar por ali. Isso é algo interessante até. Deixa eu ver. A aba seguinte... É o LT. Eu posso apertar para cima e para baixo para poder mudar as abas do mapa. Por enquanto, isso não está disponível assim, porque eu não passei. Óbvio. Bom, vou me subir aqui para cima. Vamos até aqui. Eu acho que aqui ele já vai me mudar. Sim. Perfeito. Eu posso ir mudando para todos os lados aqui que eu puder. Já tenho o mapa do local. Bom. Aqui não tem nada de interessante. Tem só essa porta, mas... Por enquanto, vamos ignorá-la. Não posso acessá-la. Vamos vir aqui do lado. Ele é bem mais rápido que ela. Vamos entrar aqui. Acho engraçado que ela fica tentando abrir. Ela fica na pontinha do pé. Porque ela não é tão alta. Posso quebrar as janelas, se eu quiser. Isso é bom que se os inimigos aparecerem... A luz acaba com eles. Isso é perfeito. Uma chave de fenda foi perdida nessa sala durante o trabalho de reforma. Me avisa se você encontrar. Obrigado. Senhor Garrison. Perfeito. Tem mais alguma coisa? Está vendo algo de interessante? Hum. Dá para interagir aqui. Empurra aí, grandão. Eu poderia usar ela, mas... Eu quero usar ele só para... Ah, cavaleirismo e coisa assim. Ah... Eu estou positivo que ainda tem algo que está faltando. Ou seja, tem isso aqui. Se eu usar de novo... Não tem mais nada. Óbvio. Então só tinha chave de fenda aqui. Tem mais alguma coisa para interagir que... Ele vai até lá. Quando você estiver perto de alguma coisa que dá para interagir. Ele vai atrás. E não só ele, eu posso usar ela. Ok, ó. Me segue. Agora vai lá. Ela vai ficar olhando para onde pode ser interagido. Que no caso é só isso daqui. Bom. Vamos passar para cá. Vamos sair dessa parte logo. O que está acontecendo aqui? Eu não quero saber. Hum. O que está acontecendo? Meio suízes. Fala. Como ele é mais rápido, vou andar um pouco com ele. Não vai ter batalha aqui por enquanto. Não sei realmente onde é que tem que ir. Só que estou indo para o lado errado. Falei assim enquanto eu vou para o lado errado. Perfeito. Vamos entrar aqui. Banheiro masculino. Ah, ah, ah. Esse lugar já está subindo. Eu sei que há algo mais. O que é isso? Uma bebida energética? Hum, perfeito. Deixa eu quebrar isso aqui. O que você tá vendo aqui pra mim, hein? Tá vendo algo interessante? O que é isso? Oh, grafite. Uma arte em si. Sua mãe é muito gorda. Ela quebrou a árvore da família. Ela comeu um arco-íris e se... Uau, tá muito difícil de ler isso daí. Eu não conheço todas as palavras em inglês, mas o inglês não é tão bom. It's not found, pont, pot. Eu não entendi muita coisa. Isso não é um potty. Eu sei lá o que tá escrito. Tá vendo algo de interessante? Aonde? Diga-me, diga-me, diga-me. Onde tem? Não tem nada pra nós seguir. Isso é repugnante. Eu acho que a gente interagiu com tudo que tinha pra interagir aqui. Deixa eu só verificar. Tô vendo algo interessante. Tá. Vai falar isso só pelo grafite ali. Mas de resto não tem mais nenhum item. O bom dele é que ele diferencia itens que podem ser interagidos De itens que... Por exemplo, aqui. Se eu apertar o botão me ajude, ele vai pra tudo que eu possa interagir. Só que se eu for com ele e usar a aptidão dele, Ele vai dizer o que tem ou não pra poder ser interagível. Pra poder interagir... Ou melhor, itens. A aptidão dele serve pra pegar itens. O me ajude serve pra pegar... Coisas que não são itens, como... Na verdade, tem itens e também... Interagíveis, vamos dizer assim. Coisas que dá pra eu interagir. Opa! Vamos dar uma olhada. Hum. O que que temos aqui? Vamos usar essa... Chave de fenda. Não pense nem mesmo. Hum, interessante. Tem algo aqui? Tem alguma coisa aqui? Onde? Uh, bebida energética. Não tem mais nada aqui. Vamos sair. A gente vai sair aonde? Aqui. E aqui é aonde? Você se pergunta. Pois bem, essa porta tá trancada. Eu só sei que tem alguma coisa mais. Tem isso daqui. É a chave. Aqui a porta também tá trancada. Tem uma câmera ali em cima. Tem uma câmera ali em cima. Tem uma câmera ali em cima. Deixa eu ver se eu não me engano tem um... Aqui. Revista Professores. Tinha uma maneira de treinar seus alunos. Bom, aqui é pra quem quiser mais ficar lendo mesmo. Qualquer tipo de interação. Bom, vamos quebrar esse daqui. Eu vou entregar pra ele esse daqui, velho. Vou ficar usando mais ele, que ele é um pouquinho mais rápido. É perfeito. Tá trancada essa porta? Dê licença. Professor, esqueceu seu paderno. Aí tem aqui a anotação de cada um deles de setembro. Shannon Matthews. É excelente. Kenny Matthews. Desaparecido. Mary Landis. Work worker. Hard worker, na verdade. Work worker. Hard worker. Ela trabalha duro. Boa amizade. Deixa eu ver mais quem. Hum... Hmm... Esleen Thompson. Uma boa estudante. Deixa eu ver o... Josh Carter. Trabalha duro. É o melhor dele. Stan... Mary... Agora o nome da outra, Shannon Matthews, já foi, Ashley também já foi, é, tá aí, todos que precisamos, as notas do Stan são um desastre total, é, Stan, as notas são um porcaria, dá uma iluminada aqui, tem alguma coisa pra cá, tem nada aqui, espero que as refeições sejam melhores, Ok, vamos lá, estou bem atrás de você. Tá, não tem mais nada de interessante, viu, tem mais alguma coisa, ok, perguntas dos próximos exames, tem algum item por aqui, hum, mais um CD, tá, não tem mais nenhum item aqui pra mim, perfeito, se eu vier pra cá, eu vou encontrar, isso daqui, Hum, interessante, o que temos aqui? Max Smith. Data de aprovação de obras de outubro de 1899, data de início das obras de janeiro de 1902, descrição do serviço, função secundária, função escola secundária, conjunto de uma espécie de edifícios que consiste de um edifício principal com salas de aula e salas administrativas, bibliotecas, bibliotecas, ginásio, um dormitório, refeitório duplo, um teatro, uma enfermaria e diversas salas de trabalho prático. Não tem mais nada aqui. Shhh, não faça tanto sucesso. Não é eu. Se a Shannon estivesse aqui, ela me diria o que fazer. Aí, aqui, uma dica, ele dando, essa dica de, ah, a Shannon, ela pode nos dar dicas sobre o que fazer. Aqui, não, é pra esse lado. Aqui, é aquela escadaria. Então, a sala que destrancamos foi ali em cima. Nós passamos por aqui, e destrancamos essa sala. Aqui, tem a staff room. É a sala que destrancamos, que tínhamos passado anteriormente. Tem essa sala aqui, que destrancamos agora. E com ela, conseguimos acessar essa área. Ou seja, temos alguns atalhos. Aqui, nessa parte, temos... Tudo ali é interessante. Dá licença, deixa eu pegar aqui. Fita adesiva. Tem um projetor ali. Esse vidro aqui não dá pra quebrar. Não tem nada aqui pra nós. Não tá vendo, não é interessante. Tem uma televisão ali que não tá funcionando direito, mas tudo bem. Vamos ver o que temos aqui. Está trancada, aqui também está trancada. Aqui eu já desbloqueei. Essas portas eu já destranquei. Deixa eu ver qual mais falta. Aquela ali de cima. E ali as duas de baixo que falta eu interagir. Deixa eu interagir com essa daqui. Pronto. Ela está trancada. Por trás. O bom é que ele é bem rápido. Aqui também, pra mostrar que está trancada. E aqui também. E perfeito. Todas elas foram interagíveis. Interagíveis. Essas palavras existem. Ah, algo interessante também. Se por acaso você quiser voltar pra onde está a Xen, voltar pra fontes de encontro, Você pode fazer isso aqui. Você vai, abre o mapa, aperta Y, e aí você volta. É só confirmar. E aqui nos documentos, fica a salvo os documentos, caso você queira lê-los novamente. Tem essa porta daqui, que ela continua trancada. Eu não vou conseguir abri-la. Caso eu queira. Ela dá umas dicas, mas... É aquilo, eu não quero as dicas dela. Pode ser que pra uma coisa ou outra, ela seja útil, principalmente pra quem está jogando pela primeira vez. Só que pra mim, eu não quero. Tá, deixa eu ver. Tem isso daqui. Hum, meu objetivo é aquela porta. Mas eu já abri ali, e não consegui passar. Então, o que que eu vou encontrar ali? Hum, deixa eu ver. Tem aqui pra cima também. O que tal virmos aqui para cima primeiro? Hum, destranquei essa porta. Olha só o que que temos aqui. Temos um local totalmente vazio. Interessante isso. Bom, vamos jogar mais um pouquinho. Eita, freula. Sai, sai. 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 E, se eu quebrar aqui... É que eu não posso atacar eles por um tempinho. Como eu também posso ir direto pra quebrar a janela. Mr. Walden, o que você está fazendo aqui? Você tem que sair daqui. Mas essas coisas, ali. Onde? O que são eles? Eu não sei. Eu vou fazer o meu negócio para informar as autoridades. Parece que você se machucou. Não é nada. Só sai daqui. Mas eu estou procurando Kenny. Ele desapareceu. Kenny? Vá ver o Sr. Friedman. Mas como? Todos os exits estão fechados. Eu vou abrir a porta para você. Eu tenho algo que eu preciso fazer. Lembre-se. A luz. Parece que nós nos entramos em uma situação real. Parece que nós nos metemos uma bela encrenca. Uma barra de metal. Você pode entregar para ela ou então fraco você. Tanto faz. Agora os dois tem. Vai ter ele aqui que vai ficar... Se derretendo... Se foi destruído. Tem aqui onde as criaturas vieram. Pra cá não vai ter mais nada. Não há nada para nós aqui. Ela também vai falar que não está vendo nada de interessante. E agora... Conseguimos desbloquear... A porta. Como dá para ouvir ele está destrancando ali. Pode até parecer que é essa porta aqui que ele destrancou. Mas não foi essa. Foi esta porta daqui. Que ele destrancou. A porta do fundo. Estamos livres ao final. Estamos livres. Então vamos lá. Então alguma sorte? Estúpido telefone. Não tem recepção aqui. O que vamos fazer agora? Não temos nenhuma escolha. Temos que alertar o Freedman. Está no oeste da escola. Então agora sei onde está. Só ir ali para baixo. Vamos encontrar o Freedman. Ele deve estar no seu ofício. Mas o que estava no ato? Vamos. É legal. Ela tem a capacidade de se curar mais. E tudo. Também tem a capacidade de dar dicas. Mas... Sinceramente eu não acho ela um personagem tão interessante para se jogar. Eu prefiro jogar com eles dois. Eu prefiro jogar com eles dois. Bom. E algo interessante é. Meu personagem tomou um pouquinho de dano. Não vai dar para ver tão bem assim. Mas... Dá para comparar entre as duas fotos. A foto que tem do lado da direita. E a foto que tem embaixo. Dá para ver. Todo mundo com a foto normal. Olha a foto da direita. E olha a foto da esquerda como é que está. Ela está um pouquinho suja. Nesse jogo não tem... No segundo jogo eles já consertaram isso. E aparece um HUD em cima. O que é bem melhor. Mas nesse primeiro jogo não tem como você saber. Quando você está morrendo. Quanto de vida você está. Sem abrir o menu. É algo ruim. Mas tudo bem. Aí fica essa foto aparecendo. E aí indica se você está ou não. Tendo algum problema. Vamos dizer assim. Se você conseguir... Se você ver na verdade na esquerda. Uma quantidade de sangue. Ela vai subindo, subindo, subindo. De acordo com o quanto de dano você já tomou. E aí é só você se curar que ela vai ficando limpa. Até ficar totalmente limpa. Eu só tomei um pouquinho de dano. Então eu não preciso curar. Mas bom basicamente é isso. Vamos encontrar esse moron antes de que o cheiro. Estou tentando ficar frio. Ok. Vamos gravar. Queremos prosseguir. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Espero que eu tenha ficado tão maçante aqui. De explicar algumas coisas. Para ficar um pouquinho mais interessante. E também para quem não conhece o jogo. Poder entender algumas coisas. Porque esse jogo tem muita coisa que ele não explica. Muitas coisas que eu também quero explicar. Porque eu creio que vocês que estão assistindo. E não devem nem conhecer esse jogo. Ele faz jus ao nome. É bem obscure. Ele é muito obscuro. E quase não vejo ninguém falando sobre ele. E é um jogo que eu conheço há bastante tempo. E é um jogo que eu nunca cheguei a jogar. A zerar ele. De fato eu cheguei a jogar. Mas nunca cheguei a zerar ele. Então eu quero zerar aqui com vocês. Vocês vão ver que eu vou ficar muito perdido. Do bem estilo Resident Evil. Pesar de que eu nunca joguei Resident Evil. Mostrando o meu gravano. Eu acho que em live mudei. Mas isso não importa. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Não se esqueçam de passar nos próximos dias. Para assistir os vídeos dos outros membros. Aqui no canal da Elite Plus. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.